Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste de casa sabe que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas de direito, direito do consumidor, direito previdenciário, direito do trabalho, questões envolvendo empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E o telefone é o 051985-946773. E também o nosso e-mail é consumidorempauta.tv.com.br. E o assunto de hoje é um assunto de interesse de muitas, de todas as pessoas. É sobre direito previdenciário, para saber um pouco mais como os nossos direitos e como se aposentar, em qual será o melhor momento. Então, quem está conosco hoje aqui é a doutora Luana Krumberg, especialista em direito público. Seja muito bem-vinda ao programa, doutora. Obrigada, Custódio. Eu agradeço o convite por comparecer aqui. É uma área muito importante, como a gente falou, abrange todos os brasileiros. Todos, de alguma forma, podem ser beneficiários do sistema previdenciário. E é uma matéria, realmente, de interesse de todos. E estamos aqui para tentar prestar o maior número de informações, auxiliar o maior número de ouvintes possível. Bom, esses dias até estava a minha filha, que tem 13 anos. Eles estavam vendo uma matéria sobre o INSS. O que era o INSS na escola? Eu estava explicando para ela o que era o INSS, complementando o que o professor tinha comentado na sala de aula. Então, realmente, até para as crianças também saberem o que é o INSS, como é que se aposenta. Então, até acho que é bom as escolas também estarem falando sobre esse tema também para as crianças, doutora. Olha que interessante, né, Custódio? Quando a gente fala que o direito previdenciário é de todos, de alguma forma, a sua filha de 13 anos, ela pode ser beneficiária do sistema. Então, e mesmo sem contribuir, porque é menor, né, não está na faixa ali dos contribuintes obrigatórios e não pode nem ser facultativo por enquanto, mas ocorrendo uma fatalidade, digamos, com quem é contribuinte, Deus livre, contigo, ou com a tua esposa, né, que a gente diz com os pais, os dependentes até 21 anos, né, ou aqueles filhos inválidos, portadores de deficiência, eles serão beneficiários da pensão por morte, né. Então, a gente fica muito feliz das escolas trazerem essa matéria para os alunos, né, para a sociedade em geral e até mesmo os alunos passarem em casa e reproduzirem esse conteúdo, que muitas vezes, nem nas faculdades de direito, é uma matéria obrigatória, né. Durante muito tempo, foi uma matéria eletiva. Quando eu me formei, não estava previsto no currículo direito previdenciário. Eu fiz como uma cadeira eletiva. Uma cadeira facultativa, né? Isso, facultativa, exatamente. Bom, então, doutor, já vamos para a nossa primeira pergunta do dia e da nossa telespectadora Beatriz, aqui de Porto Alegre. Ela falou o seguinte, eu tenho 34 anos de contribuição e 59 anos de idade. Quando fizer 60, posso me aposentar? Beatriz, aqui, 34 anos de contribuição, tá? É bastante tempo para mulher, na legislação anterior, a gente sempre tem que frisar que houve a reforma da Previdência, entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, tá? E era necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos para mulher. E, como ela tem 34 hoje e faz 4 anos da vigência da reforma, ela já tinha uns requisitos na data de 2019, tá? Ou estava muito próximo. Então, ela pode se enquadrar na regra anterior, isso aí a gente tem que ver caso a caso, o direito previdenciário, ele é específico para cada contribuinte, né? Então, acredito que, conforme essas informações aqui, ela se enquadra na regra anterior ou em alguma norma de transição, tá? Que a gente chama as regras de transição. Então, eu sugiro que ela procure um advogado especialista em direito previdenciário, porque ela é bem nova, né? A expectativa de vida, até antes de vir ao programa, eu estava confirmando ali a expectativa de vida, porque a gente fala de muitos benefícios permanentes. E o IBGE divulgou 73 anos a expectativa de vida para o homem e 80 para a mulher. E uma média de 76 anos. Então, a gente fala de benefícios por longo prazo. E nesse caso da Beatriz aqui, acredito que ela se enquadre em duas normas, pelo menos, que ela faça uma consulta técnica para ver realmente qual o melhor benefício para ela. Tecnicamente, talvez, ela já teria condições de se aposentar, mas a questão é toda vez, daqui a pouco, ela vai, daqui a pouco, ela espera um ano ou dois a mais e tem um valor majorado da sua aposentadoria. Perfeito, Custão, é disso mesmo. Não raras vezes os clientes chegam no escritório, eles já têm o direito de aposentadoria ou estão muito próximos, mas a gente apresenta opções, né? E demonstrando os valores que se eles aguardarem um pouquinho mais, eles poderão usufruir no futuro. Muito, muito bom. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. E ele fala o seguinte, sou um grande ouvinte, um grande ouvinte do consumidor. Muita gente também, às vezes, escutando, põe no YouTube ali, põe no celular, ele está dirigindo, está numa viagem, vai escutando o programa. Então, muito obrigado pela audiência. Gostaria de saber se devo continuar pagando o MEI. Só tenho 24 anos de carteira assinada e tenho 59 anos. Um contador me disse para não pagar mais, pois esse dinheiro seria colocado fora. O que faço? Parar de pagar e esperar os meus 65 anos? Já tem um colega contador que fez uma opinião, e às vezes no escritório chega e fala assim, olha, tem que procurar um advogado especialista para fazer, tem que fazer toda uma série de perguntas e fazer simulações para chegar mais cedo nessa resposta. Exato. Isso acontece bastante. A orientação dos colegas contadores. Eles estão em contato direto com o segurado do INSS. Eles, muitas vezes, a questão ali por fazer a folha de pagamento, fazer o prolabore, fazer as declarações do MEI, eu vou depois dar uma esplanada no MEI ali, que é bem importante, os direitos do microempreendedor individual. Então, os contadores, eles são pessoas que conhecem a legislação, mas eles não são especializados na área do direito previdenciário. O direito previdenciário, ele requer um conhecimento amplo do profissional. E, muitas vezes, os contadores não têm essa gama de informações para prestar para o seu cliente. Então, eu sempre oriento, procure um advogado especialista em direito previdenciário. O direito previdenciário, ele é uma área extremamente específica, ele é um direito que é exclusivo, é de cada indivíduo, cada um tem as suas peculiaridades na vida contributiva. Então, o que a gente tem que ver aqui puxando para essa pergunta? O homem, por exemplo, ele pode ter serviço militar, o homem e a mulher podem ter tempo rural, coisas que tudo conta. Eles podem, as pessoas, os segurados, podem desenvolver, ter desenvolvido alguma atividade especial, que a atividade especial antes da reforma a gente converte em mais tempo para contar como tempo de contribuição. Então, o contador, ele não vai dar a orientação específica para este caso. Mas eu entendo o que o colega quis dizer. Olha, eu só estou pensando na aposentadoria por idade. Aí sim, como o MEI, ele veio para, ele previu a aposentadoria somente por idade e não para a aposentadoria como tempo de contribuição. Nosso colega contador, ele disse, olha, tu já tem o tempo que na regra desse segurado é 15 anos, então não precisa mais pagar. Bom, primeiro adendo. O importante, o INSS, ele não tem como único benefício a aposentadoria. aposentadoria é uma espécie de benefício. Então, o que eu oriento é que é importante o segurado se manter no sistema do INSS. Esse consumidor, ele tem quantos anos? 59 anos. 59 anos. Então, 59 anos, a pessoa está suscetível, mais suscetível, porque todos estamos suscetíveis a doenças. a gente viu, tragicamente, casos do COVID, que é falecimento, muitos óbitos. Então, no caso dele, eu oriento, continua pagando o INSS para manter a qualidade desse segurado, para poder ter acesso a outros benefícios previdenciários, como o auxílio-doença, temos a pensão por morte, temos auxílio-recusão, então, e não só a aposentadoria. Como ele já tem os 24 anos, só para agregar aqui, eu sugiro ele fazer uma consulta técnica com um especialista na área de previdência, porque o intuito do contador seria ele não pagar todos os meses, para não ter um prejuízo financeiro. Mas o interessante é o que o advogado previdenciarista vai explicar a ele, é como se manter segurado dentro do sistema do INSS sem pagar todos os meses. Muito bem. Doutora Luana, bom, então, dica importante, continue pagando, porque tem outros benefícios. Temos agora dois minutinhos para terminar esse bloco, que é o telespectador Eloy que faz a seguinte pergunta. Eu tenho 71 anos e continuo trabalhando de carteira assinada. Faz sete anos que estou aposentado. Posso pedir a revisão da minha aposentadoria? Esse tema foi muito debatido. Ele foi julgado ali por meados de 2016, se não me engano, tendo embargos declaratórios, eu acredito que finalizou em 2020. É o Instituto da Desaposentação. da Desaposentação. Muita gente se aposentou e continuou trabalhando. E por estar trabalhando, ele é um contribuinte obrigatório. Então, ele continuou fazendo as contribuições para o sistema. E como o sistema, no cálculo da aposentadoria, ele tem como premissa ali o tempo de contribuição, aqueles que continuaram trabalhando, criaram uma revisão do benefício. Mas, infelizmente, já foi sedimentado no STF que não há desaposentação. Aqueles que continuam contribuindo, que estão aposentados e continuam contribuindo, eles não têm acesso a um novo benefício, a revisão. porém, dois pontos, há um projeto de lei no Congresso, nada definido ainda, está em tramitação no Congresso com tal matéria. Um ponto. Segundo, nesse caso aqui, ele se aposentou há sete anos. De repente, seu Eloy, o senhor não tem direito à desaposentação, mas pode ter direito a algum outro tipo de revisão de benefício. Nós temos várias espécies de revisão de benefício e eu sugiro para o senhor procurar um advogado para dar uma analisada na sua carta de concessão, no seu processo administrativo, na sua vida contributiva para ver se tem alguma outra espécie de revisão para o seu caso. Muito bem. Com as informações aqui, a princípio, não tem como desaposentar, mas daqui a pouco pode surgir alguma outra oportunidade de revisão. Bom, a conversa está muito boa com a Dra. Luana, ótimos esclarecimentos, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho, né? Então, lembrando-se de casa que hoje estamos falando sobre direito previdenciário, mas se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito e empreendedorismo, não esqueça de mandar sua pergunta aqui para o programa aí no nosso WhatsApp que aparece na tela, que é o DDD 51-985-946-773 ou também para o nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br. Estamos aqui com a Dra. Luana Krunberg, falando sobre direito previdenciário. Então, já vamos para a nossa próxima pergunta, que é de um telespectador anônimo. Fraturei a perna e estou auxílio-doença há um ano e fiquei com sequelas. Minha perna ficou mais curta do que a outra. Meu auxílio-doença terminou em 30 de novembro. Tem direito a algum benefício sem ser o auxílio-doença, doutora? Temos, temos, primeiro teria que ver a causa do, da auxílio-doença dela, acredito que a lesão foi originária de um acidente, né? Temos o benefício de auxílio-acidente, pode ser encaminhado junto ao INSS, tá? O requisito é ter a perda da capacidade laborativa, de um percentual da capacidade de laborativa, ela disse que, ela não, é um anônimo, né? Que ficou com uma perna menor, né? Então, sugiro que encaminhe o benefício de auxílio-acidente junto ao INSS e ele é devido a partir do término do auxílio-doença. Então, tem como ter o auxílio-acidente, então? Isso. O auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, tá? Para aquele segurado que sofreu uma lesão através de um acidente teve uma perda mesmo que parcial da capacidade laborativa. Da pessoa recebe um valor mensal. Recebe um valor mensal, exatamente. Bom, então, temos uma pergunta de um outro anônimo aqui, o pessoal está meio tímido, hoje não está botando o nome, mas vamos aqui. Trabalhei de 1974 a 1978 numa empresa que não consta no meu quinis e não tenho mais carteira de trabalho. Como consigo provar esse período que trabalhei? É, esses vínculos um pouco mais antigos, né? É, sempre vem. Hoje estamos na era da informatização, a gente confere ali praticamente em tempo real, né? Tem um delay ali, mas é só para rodar sistema. Mas os mais antigos, a gente tem que correr atrás. Ele não tem carteira de trabalho, tá? Mas deve ter em casa algum contrato assinado, algum contra-cheque, algum recibo de férias, tá? Algum documento que vincule a empresa. Bom, não temos. Então, ele vai, tem que ter testemunhas, né? Do período trabalhado. E como é muito antigo, de repente, tem gente que também não tem testemunhas. Bom, oriento também aí no Ministério do Trabalho, tá? A gente tem uma declaração que se chama CAGED. O CAGED é a admissão e demissão de funcionários. E ele fica a cargo do Ministério do Trabalho. Muitos clientes do nosso escritório já conseguiram direto no Ministério do Trabalho do CAGED. Daí, tem a data de admissão, a data de demissão, tá? Também, em caso de não conseguirem, a gente pode solicitar junto a 135 do INSS as microfichas, tá? Que é um sistema antigo de armazenamento de dados do INSS, tá? E esgotados todas essas possibilidades, e a gente sabe que um período pretérito não é fácil, de repente, a gente vai ter que entrar com alguma ação judicial para ter esse vínculo reconhecido. É quase um serviço de detetive, né? De pegar documentos lá de 1934, pegar testemunhas, tentar o microfilme, né? Olha, realmente, e tentar os números do CAGED. Então, é um trabalho bem... Pessoa de casos, assim, que talvez não está habituado, o KINIS. O KINIS é o número do beneficiário, a gente consegue tirar um relatório com esse número da Previdência, né? O KINIS, ele é um Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá? E, muito boa pergunta, Custódio, e eu sempre oriento a todos a conferirem o KINIS, tá? Isso aí, qualquer segurado, através do aplicativo, meu INSS, pode ter acesso, se eu não me engano, ali no aplicativo está escrito Extrato de Contribuição e está entre parênteses e KINIS, tá? Ali tem todos os teus vínculos, muitos com a data de admissão, a data de rescisão, os autônomos, todas as competências, as contribuições, tá? Os facultativos também, os empregados, é importante conferir se a empresa realmente recolhe a verba que desconta do empregado, né? Então, esse KINIS é a relação de contribuições do segurado. É, com a senha do gov.br, né? O que eu vou até no site da Previdência, a gente consegue também consultar lá o KINIS e é importante que a pessoa não espere muito tempo, dá uma olhadinha, já dá uma olhadinha para ver se aparece todos os vínculos de trabalho que já estão aparecendo lá, né? Isso, no caso desse, telespectador, não é raro esse caso de contratos muito antigos, né? A gente não tem comprovação. Pelo contrário, é o mais comum porque antigamente era tudo no papel, né? Então, poucas coisas a gente... E a vida da gente, a gente vai perdendo documentos, a gente se muda, tem toda uma questão, né? Tem até pessoas que não têm o hábito de guardar, né? Muito antigo, mas a aposentadoria vai precisar do teu primeiro emprego, você tem que guardar e mesmo antes do primeiro emprego lá no tempo que você serviu, isso é importante, né? Mas os trabalhadores atuais, que hoje está tudo informatizado, eu sugiro sempre, acompanhe seu extrato de contribuições, que é o KINIS. Bom, temos a pergunta de uma telespectadora anônima, ela fala o seguinte, eu gostaria de saber se é possível minha filha passar de pensionista para a aposentadoria. Quando encaminhei minha pensão por morte, pedi no INSS o número de benefício para ela para o ser especial. Eu não estava a par que existia salário para os especiais, assim que ficou meio salário mínimo para cada número de benefício. hoje ela está com 46 anos de idade com vários problemas de saúde. Alguns remédios eu retiro na farmácia, alguns são comprados, os que são mais caros. Por isso, o meio salário mínimo que ela recebe não cobre as necessidades. Esse caso aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de informações, tá? Acredito que o pai dela tenha falecido, aí ficou como pensão salário mínimo e por serem duas dependentes dividiu por dois, né? Bom, o que que seria o caso que teria que ver a capacidade, a extensão da doença dela, se ela se enquadra como portadora de necessidades especiais, né? Se ela tem direito a alguma aposentadoria ou se ela já trabalhou, se ela contribuiu e entrou nos PCBs, né? Então, ou se a capacidade econômica dela para ver se se ela tem uma capacidade econômica que abranja os benefícios da assistência social para encaminhar um LOAS para deficiente, tá? Então, nesse caso que tem que ser um pouquinho mais específico, acredito que dependendo da capacidade econômica seria o caso de um LOAS para deficiente, tá? que, conforme ela disse ali, como estão tentando, né? Sobreviver com meio salário mínimo cada uma. Então, acredito que seja mais o caso de LOAS da assistência social para deficiente. O LOAS, a pessoa recebe um salário mínimo, tem? O LOAS, ele é um benefício destinado aos necessitados, tá? Ele passa por uma investigação socioeconômica, tudo, para depois ter, ser concedido benefício de um salário mínimo por mês, tá? E nesse caso dela aqui, também, só complementando que ela passa bastante necessidade devido aos remédios, a consultas, né? Eu sugiro também procurar a Defensoria Pública para pegar um auxílio do Estado no que estão a remédios, a consultas, a essas despesas, tá? Que é um procedimento paralelo ao benefício previdenciário. Então, duas dicas importantes, ela pode, então, ter o direito ao LOAS e ter mais esse benefício auxílio para a compra dos remédios, da Defensoria. Isso, ela procura a Defensoria Pública, tá? Para ter custeado os remédios delas e algumas despesas médicas. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta da até espectadora Sandra. Ela fala o seguinte, trabalhei antes de julho de 1994 e me aposentei em janeiro de 2015. tem direito à revisão do meu benefício? Sandra, esse teu caso aqui é um caso que está bastante em evidência, que a gente chama revisão da vida toda, tá? A revisão da vida toda, ela é uma revisão de benefício para pessoas que trabalharam antes de julho de 1994 na alteração da moeda e que tiveram seus benefícios previdenciários concedidos na vigência da lei de 1999 a 2019 ou que tiveram a possibilidade do cálculo ser nessa época de 99 a 2019, tá? Então, essa revisão pode sim alterar significativamente o benefício e precisa de um cálculo específico porque é um cálculo de moedas pretéritas, né? São vários sistemas da época antes de 1994 para verificar se haverá ou não um acréscimo no benefício dela. Bom, voltemos agora mais uma última perguntinha do programa acho que vai dar são dois minutinhos que temos para o final que é da telespectadora Sandra trabalhei antes de... telespectador Júlio em 2019 na reforma da Previdência tinha 30 anos de contribuição posso me aposentar com a regra antiga? Júlio a regra anterior ela previa 35 anos de contribuição para o homem então a gente teria que verificar no caso de um acréscimo de tempo se tu prestou um serviço militar se tu tem alguma atividade rural se tu tem algum trabalho em condições especiais ou a gente te enquadrar ali a gente verificar até o caso se enquadrar em alguma das regras da transição que depois a reforma que entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019 Doutora Luana muito obrigado por sua participação que venha mais vezes então muito obrigado pela sua participação muito obrigado ao convite aqui espero ter auxiliado bastante com certeza então agradeço você de casa pela sua audiência e até segunda-feira tchau